escutando. Nada disso seria possível se não tivesse você trabalhando conosco, valorizando cada momento de nossa vida. Nada disso seria permitido se você não estivesse trilhando e não estivesse opinando naquilo que deseja. O nosso objetivo é mudar Caxias, é melhorar Caxias, é plantar bons sementes para que nós possamos colher os bons frutos. E eu tenho certeza que em 2020 será um ano de colher, 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 colher. Colher eu sou de todas as sementes que nós nos plantamos, mas o fruto, o fruto da bondade, o fruto do amor, o fruto da esperança, o fruto da união. Eu e Paulinho, eu, Fábio Gentil, prefeito municipal de Caxias, Paulinho vice, a amizade que nós temos entre um para com o outro, o respeito, acima de tudo, seja o maior motivo de que a gente possa mudar a história dessa cidade. Porque nós entendemos que é necessário que possamos se unir em prol de uma cidade que estava devastada, uma cidade que estava com um clima obscuro de uma cidade que ninguém queria investir. Nós mudamos, quando digo nós, porque o Paulinho é um parceiro e um irmão que nós conseguimos. Lutamos e conquistamos esse espaço. E agora é passar para você tudo aquilo que nós plantamos. 2020 de sucesso. Que Deus abençoe, uma boa semana e um bom dia.